Alguma vez você já teve a sensação de ser apresentado a alguém que parecia conhecer há muito tempo? Já teve a impressão de passar pela primeira vez por algum lugar que lhe parecia familiar? Já sonhou ou teve um pressentimento com alguma situação que veio a ocorrer? Pois você não é uma exceção. Milhares de pessoas no mundo inteiro em todos os tempos já passaram por experiências semelhantes. Desde pessoas comuns até importantes personagens da história da humanidade. E em função disso, fatos expressivos se produziram repercutindo na política, na música, na literatura, na ciência. Neste programa, procuraremos apresentar para suas reflexões a explicação do Espiritismo para essas inesperadas ocorrências. Antes, porém, vamos conhecer interessantes e pouco divulgados dados envolvendo marcantes personalidades. Albert Einstein, o matemático que revolucionou a comunidade científica no início do século XX com sua teoria da relatividade, como se sabe, foi uma criança problemática e até os quatro anos de idade não havia pronunciado uma palavra sequer. O futuro, porém, o situou entre as maiores inteligências da espécie humana. Einstein, segundo o escritor russo Dmitry Marinov, biógrafo e, por sinal, marido de uma enteada sua, conta o seguinte. Ao ser levado ao grande sábio a notícia de que a Sociedade Real de Londres, em 6 de novembro de 1919, proclamara, à vista das provas, a exatidão de suas teorias, Einstein não se mostrou emocionado, limitando-se a dizer Eu não tenho necessidade de provas. E como chegaste a esta teoria? Perguntou-lhe um de seus amigos. Através de uma visão, retrucou Einstein. E contou que certa noite, desesperado em face dos mistérios insondáveis com que se defrontava, pretendia abandonar seus trabalhos quando a coisa se produziu. Com impressionante precisão, diante de seus olhos espirituais, delineou-se a imagem perfeita do universo com sua complexa estrutura no tempo e no espaço. Quando menos esperava, contemplou maravilhado a visão perfeita de um plano monstro do cosmos. A partir desse momento, disse ele, readquiri a paz, a convicção, a certeza de que andava em caminho certo. Imediatamente escrevi, explicando minuciosamente essa visão, e a seguir, organizei mapas onde desenhei com a máxima exatidão todas as figuras astronômicas em suas diferentes movimentações, de maneira a que qualquer um pudesse tudo compreender. Carl Gustav Jung, psicólogo, psiquiatra, um dos criadores da psicanálise, nascido na Suíça, foi discípulo de Freud e com ele viveu uma interessante experiência. Em suas memórias, Jung conta que em 25 de março de 1909, Estando em visita ao mestre e amigo, pediu ao eminente estudioso das questões do comportamento humano sua opinião sobre os fenômenos paranormais, obtendo dele, por causa de seus preconceitos materialistas, a rejeição às perguntas, considerando-as disparatadas. No transcorrer da calorada polêmica, ocorreu um fato assim descrito por Jung. Enquanto Freud estava falando daquele jeito, tive uma curiosa sensação. Senti como se o meu diafragma fosse feito de ferro e estivesse ficando em brasa, uma abóbada incandescente. Neste momento, ouviu-se um estampido tão forte na estante de livros, que estava bem junto de nós, que ambos ficamos de pé, num salto, com medo de que aquela coisa fosse tombar sobre nós. Eu disse para Freud, pronto, isso é um exemplo do chamado fenômeno de exteriorização catalítica. Oh, espere aí, exclamou ele, isto é pura arsneira. Não é não, repliquei. O senhor está enganado, professor. E para provar o meu ponto, eu agora predigo que em um momento haverá outro grande ruído igual. De fato, assim que acabei de dizer estas coisas, a mesma detonação estrondou na estante de livros. E Jung acrescenta, Até o dia de hoje, eu não sei o que foi que me deu essa certeza. Mas sabia, sem qualquer dúvida, que o ruído se repetiria. Freud apenas olhou para mim estupefato. Eu não sei o que ia em sua mente, nem o que seu olhar significava. De qualquer modo, este incidente fez nascer sua desconfiança contra mim, E tive a impressão de que havia feito algo contra ele. Depois disso, nunca mais discutiu o incidente com ele. Guilherme Marconi, italiano, prêmio Nobel de Física, Descobridor do processo que permite a telegrafia sem fio, Também viveu uma curiosa situação. Na madrugada de 20 de julho de 1927, sozinho em sua casa em Roma, Guilherme Marconi, chamando o criado, disse Sinto muito, mas creio que vou lhe causar, e aos meus amigos, grande aborrecimento. Receio esteja próximo o meu fim. Peço informar a minha esposa que se encontra em Viaredio, E ao meu filho que está em Nova York. Quanto a minha filha Electra, também em Viaredio, Hoje, dia do seu sétimo aniversário, Transmita-lhe um telegrama de parabéns. Que horas são? Três da madrugada. Daqui a 45 minutos deixarei de viver. Não terei ensejo de ver pela última vez meus filhos e minha esposa. Morro tranquilo. Cumpri minha missão na Terra. Irei prestar contas de meus atos ao Supremo Criador do Universo. Realmente, passados 45 minutos exatos, como previda, desencarnava o grande Marconi. Handel, alemão naturalizado e inglês, autor de célebres concertos e de insuperável oratório O Messias, manifestou sua inclinação para a música desde a primeira infância, embora contrariando a vontade de seu pai. Segundo seu biógrafo Stefan Zeig, antes de executar o oratório O Messias pela primeira vez, em um impulso inevitável, Handel declarou publicamente, Este trabalho é obra de alguém fora de mim mesmo, e eu nunca poderei aceitar um único níquel para ele ou advindo dele, pois não lhe pertence. Quando vier a render, este produto deverá sempre ser revertido em benefício dos enfermos, pois que eu estava doente e me curei. Era prisioneiro e me libertei. Aqueles que viviam em sua intimidade se entreolharam espantados. Tinham assistido estarecidos ao trabalho da composição do oratório. Handel passara 21 dias escrevendo-o. Ninguém tinha permissão para se aproximar do compositor, e no decorrer das três semanas que gastou compondo O Messias, nem uma única vez sequer abandonou a sala de música. Quando lhe traziam alimentos, ele meramente arrancava uns nacos de pão com a mão esquerda. Com a direita, prosseguia escrevendo as notas imortais. Ocasionalmente erguia-se e andava de um lado para o outro. Então cantava uma linha melódica, batendo o compasso com as mãos. E quem o visse perceberia em seu olhar uma expressão longínqua e estranha. Se alguém se aventurava a falar-lhe, levantava-se bruscamente e resmungava uma resposta indistinta. Handel perdera totalmente a noção de tempo e não distinguia o dia da noite. Nunca antes experimentara tal arrebatamento. Era como se estivesse tomado de um poder criativo febril e fervoroso. E essa torrente parecia engolfá-lo mais e mais à medida em que se aproximava das caracterizações altissonantes e amplas de um tom sagrado, ao final do oratório. Finalmente, ao fim de 21 dias, o trabalho estava terminado. Palavras frias e estáticas se tinham transformado em um cântico de divina exaltação e beleza. A pena caiu da mão de Handel e como que mergulhado ainda em um transe hipnótico, ele se levantou lentamente, dolorosamente da sua escrivaninha e andou às tontas pela sala. Mudo embora, estava tomado de uma profunda exaltação. Às cegas, cambaleante, encontrou o caminho de seu quarto e deixou-se mergulhar em um pesado sono sem sonhos. Dormiu durante 17 horas. Sua criada e seu assistente mandaram chamar o médico, mas quando o clínico chegou, deparou com o compositor assentado à mesa, tendo à sua frente uma vasta quantidade de alimentos. Seus olhos irradiavam uma misteriosa alegria enquanto ele ia comendo com o apetite de vários homens. Terminada a abundante refeição, tomou da harpa e executou uma passagem de O Messias. Ao terminá-la, o doutor não conteve uma exclamação. Meu amigo, eu nunca ouvi nada como isto. Penso que tens o demônio dentro de ti. Uma sombra pareceu encobrir o rosto de Handel. Ele próprio, que ainda não podia compreender a sua inspiração, voltou-se para o homem e retropou seriamente. Eu antes diria que tinha Deus junto de mim. Beethoven, também alemão, autor de incomparáveis sinfonias, sonatas e concertos, teve uma vida pessoal conturbada, marcada por dificuldades de toda a ordem. Inclusive com a perda gradual da audição, sentido indispensável para sua atividade a partir dos 28 anos, o que curiosamente coincide com o período mais rico de sua obra em termos de criação. Goethe, seu contemporâneo e conterrâneo, em cartas a um filho, reproduz o seguinte depoimento do grande compositor. Sinto-me obrigado a deixar transbordar de todos os lados as ondas de harmonia provenientes do foco de inspiração. Procuro acompanhá-las e delas me apodero apaixonadamente. De novo me escapam e desaparecem entre a multidão de distrações que me cercam. Daí a pouco, torno a apreender com ardor a inspiração. Arrebatado, multiplicando todas as modulações, venho por fim a me apropriar do primeiro pensamento musical. Vede, é uma sinfonia. Tenho necessidade de viver só comigo mesmo. Sinto que Deus e os anjos estão mais próximos de mim, na minha arte, do que os outros. Entro em comunhão com eles e sem temor. A música é o único acesso espiritual nas esferas superiores da inteligência. Após haver composto as mais suaves harmonias, costumava exclamar. Tive um êxtase. Abraham Lincoln, o grande líder americano, teve vários contatos com a atividade mediúnica, mesmo como presidente dos Estados Unidos. Pessoalmente, segundo o relato de Ward Lehmann, em seu trabalho Reminiscências de Abraham Lincoln, o grande presidente contou a pessoas ligadas a ele o seguinte. Há cerca de três dias atrás, recolhi-me tarde. Não podia ter estado na cama por muito tempo, porque caí num cochilo, pois estava cansado. Logo comecei a sonhar. Parecia ver ao meu redor uma quietude semelhante à morte. Então, de repente, ouvi soluços abafados, como se muitas e muitas pessoas estivessem chorando. Pensei que deixava minha cama e vagava lentamente no andar inferior. Lá, o silêncio era quebrado pelos mesmos soluços lamentosos, mas os que branteavam estavam invisíveis. Fui de sala em sala. Nenhuma pessoa viva estava à vista, mas os mesmos sons entristecedores de sofrimento seguiram-me enquanto eu ia passando. Cada um dos objetos me era familiar. Mas, onde estariam todas as pessoas que estavam se lamentando como se seus corações fossem partir? Eu estava intrigado e alarmado. Qual seria a significação de tudo isso? Determinado a encontrar o motivo desse estado de coisas tão misterioso e chocante, continuei a vagar até que cheguei à sala leste, onde entrei. Ali, uma nauseante surpresa me aguardava. Diante de mim estava um catafalgo, sobre o qual repousava um cadáver embrulhado em vestes mortuárias. Ao redor dele postavam-se soldados que estavam fazendo papel de guardas. E ali havia uma multidão de pessoas, algumas olhando tristemente para o cadáver, cuja face estava coberta. Outras choravam lastimosamente. Quem está morto na Casa Branca? Perguntei ao soldado. O presidente foi a resposta. Ele foi morto por um assassino. Partiu da multidão, uma roidosa explosão de dor que me acordou de meu sonho. Não dormi mais naquela noite. E embora isso tenha sido apenas um sonho, desde então tenho andado estranhamente incomodado com ele. Como se sabe, a 15 de maio de 1865, o sonho se tornou realidade. Rui Barbosa, o grande apóstolo do direito, em virtude do seu físico raquítico, não causou boa impressão como embaixador especial do Brasil na segunda conferência internacional de paz em Raia, no ano de 1907. Seus longos discursos, cheios de profunda erudição, não eram ouvidos com a devida atenção. Nessas oportunidades, ele indagava de seus colegas qual o idioma em que desejavam proferisse seus discursos. Quando da sessão em Raia, então presidida pelo Sr. Martã, que ouvira com mau humor o discurso pronunciado sobre marítimas, Martã declarou em tom de censura. O memorial do nobre embaixador do Brasil constará dos processos verbais em nossas sessões. Devo, porém, observar-lhe que a política não é da alçada da conferência. A Assembleia aplaudiu. Inopinadamente, Rui se pôs de pé com visível emoção, pediu a palavra e atendido proferiu o marcante histórico discurso que lhe valeu o título de Águia de Raia. O próprio Rui, explicando o porquê dessa sua inesperada iniciativa, cujo improviso foi feito em francês fluente e escorreito, disse As forças, a coragem, a resolução me vieram não sei de onde. Vi-me de pé com a palavra nos lábios. Charles Dickens, inglês que ofereceu ao mundo obras do porte de Oliver Twist, David Copperfield, Contos de Natal, teve mais de uma experiência interessante. Certa manhã, acordou vendo seu pai falecido tempos antes, sentado na beira de sua cama. Como ele não se movia, ficou alarmado e ao tentar colocar a mão sobre o seu ombro, o vulto desapareceu. Outra ocasião, visitando Ferrara, na Itália, teve a nítida impressão de já ter estado naquela cidade, tendo inclusive a sensação de ter sido vítima de um assassinato naquele local numa vida anterior, segundo revelou em carta a seus familiares. Em outra vez, em seu escritório, sonhou estar diante de uma pessoa desconhecida usando um chale vermelho, a qual se identificou como sendo uma certa senhorita na pie. A estranha situação manteve-se viva em sua memória e, no dia seguinte à noite, entraram em sua sala particular seu irmão e duas mulheres, uma das quais usava o chale vermelho e foi-lhe apresentada como sendo a senhorita na pie. João Guimarães Rosa, médico e polêmico e escritor mineiro, autor da importante obra Grande Sertão, Veredas, prefaciando o livro Dona Sinha e o Filho Padre, de Gilberto Freire, revela aspectos interessantes sobre seu processo de criação. A trama de noites do sertão, por exemplo, assistiu em sonho, duas vezes repetido, em 1948. A terceira margem do rio veio-lhe em inspiração pronta e brusca. Campo geral foi caindo já pronto no papel quando brincava com a máquina de escrever, tendo como ponto de partida um menino morador à borda de uma mata e duas outras caçadas de tamanduás. O romance A Fazedora de Velas desenvolvia-se em fins do século passado, em antiga cidade mineira, tendo como cenário um sobrado e personagem, uma pessoa enferma que discorria sobre sua doença grave. Tudo aparentemente curtido na ideia. Meses depois, Guimarães Rosa adoeceu e a doença imitava ponto por ponto a do narrador. Outro tempo após, visitou por acaso uma casa que, sem toque ou retoque, copiava em tudo o sobrado e o mobiliário imaginado para o romance. Concluindo seu prefácio depoimento, Guimarães Rosa afirma Tudo isto é verdade. Dobremos de silêncio. A questão 459 de O Livro dos Espíritos esclarece-nos que a influência dos Espíritos sobre nossos pensamentos e ações é maior do que cremos porque frequentemente são eles que nos dirigem. Chama nossa atenção para os vários pensamentos que nos alcançam simultaneamente sobre o mesmo assunto e muitas vezes bem contrários uns aos outros o que indica que há sempre ideias nossas e outras de Espíritos que nolas sugerem. Na resposta à questão 525 encontramos que seguramente os Espíritos exercem influência sobre acontecimentos da vida embora não ajam fora das leis da natureza. Kardec ampliando este raciocínio acrescenta que pela ação dos Espíritos pode ocorrer o encontro entre duas pessoas que parecerão se reencontrar casualmente. Poderão também inspirar o pensamento de passar por certo lugar. Chamarão nossa atenção sobre determinado ponto se isso deve causar o resultado que querem obter de modo que o homem crendo seguir seu próprio impulso conserva seu livre arbítrio. Já em O Livro dos Médiuns encontramos no item 159 que a mediunidade é faculdade inerente ao homem e por consequência não é privilégio exclusivo sendo poucas as pessoas nas quais não se encontram alguns rudimentos dela pode-se pois dizer que todo mundo é mais ou menos médium. No item 161 do mesmo livro Kardec fala sobre os médiums involuntários ou naturais aqueles cuja influência espiritual se exerce com o seu desconhecimento não tem consciência nenhuma do seu poder e frequentemente o que se passa de anormal ao seu redor não lhes parece em nada extraordinário não faz parte deles mesmos. Dilatando o conceito o Espírito André Luiz através de Francisco Cândido Xavier nos explica na obra Nos Domínios da Mediunidade diz que mediunidade é sintonia e filtragem e cada um vive entre as forças com as quais combina transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Sobre o sono físico em Missionários da Luz André Luiz diz que quando encarnados não se tem bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico contudo esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens pesassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém a maioria se vale inconsciente do repouso noturno para sair a caça de emoções frívolas ou menos dignas. relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. E em ação e reação afirma que cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmos angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantém na situação que buscamos. portanto observando o que pensamos teremos ideia de nossas companhias espirituais. Assim sendo concluímos que diante dos fatos e conceitos explicados pelo espiritismo as ocorrências que assinalam novas vidas vezes ou outras são comuns por estarem integradas às leis da natureza. Estudemos o assunto conhecendo as obras citadas ao longo desse roteiro e certamente encontraremos outras respostas para as variadas questões existenciais. do espiritismo e o o o o o o Obrigado.